Esse é coiote do full Esse é o DJ Caliban 01 da Tiradentes, ta bom? 01 daothers Shark Soca, 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 soca Gala Pô na Pera Fóraga, 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 fóra Na zona leste sorra o estelionatário Na zona norte sorra o estelionatário Na zona leste sorra o estelionatário Forte abraço de mediata, forte abraço de mediata Esse é o DJ Talibã, 0-1 da Tiradentes, tá bom? Só joga o talibã, ela quer derpe O Renatim quer ser Cadena Soca, 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 soca a cadela Para pôr na perera 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 Porra, 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 na zona, 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 zona Na Zona Leste Forra, Estelhas natural Na Zona Leste Forra, Estelhas natural